Salve gordinhos e gordinhas da família, se veia todo mundo pra vocês e começa mais um vídeo Eita saninho, você não tá com tanto sono assim? São que horas? Nove e meia E menos nove graus Claro, normal né, tem que estar, tem que, tem que ter calor, tem no inverno Galera, antes de mais nada, já deixa o like, comenta, se inscreve no botãozinho aqui embaixo Assina o sininho e também tá aparecendo as redes sociais lá embaixo Aqui a gente faz likes frequentemente no Facebook ou no Instagram E hoje nós estamos aqui no iHop, mas isso não é o ponto principal do vídeo Não, o ponto principal é que esse produto aqui não tem roupas suficientemente quentinhas pra usar Especialmente quando ele vai começar a trabalhar e ele vai tá saindo no frio mais vezes E esse ano o frio tá muito extremo Juntando todos esses fatores, ele tá necessitando muitas roupas quentes Suéter, casaco, luva Sabe? A gente vai mostrar isso pra vocês e vou mostrar também que a gente vai tomar um cafezinho aqui Eu vou tomar algo bem light né, porque eu não posso estar comendo muita gordura Mas você não Eu vou pedir uma porção um pouquinho menor do que eu normalmente como Um frango, uma porção gigante de frango com fritas Logo de banho Chegou a comidinha E aqui tá ó É um pouquinho de omelete Mas esse omelete é vegetariano É ovo e vegetais Só Tinha cheddar mas eu pedi pra tirar porque é muito gorduroso Esse é o prato da gordinha Dá pra ver porque esse é o meu apelido né Que que é isso mesmo? Lembra do seu nome? French toast Isso aqui é açúcar Isso aqui é manteiga A gente vai espalhar tudo E botar Sim, aí a gente vai botar Mostra aí Xarope de maple Que é muito tradicional aqui Não tem como explicar O sabor é único Aí você joga bastante Ela já pôs muito né? Só que esqueceu de gravar É muito entusiasmo e pouco foco A essa hora né? Tá com a Fran E o Rick O pratinho gorduroso deles Ele não é tímido gente Só na frente da câmera Quando a gente desliga a câmera É tipo E a gente não sabe se tem roupa pra mim aqui Estamos Que é um pouquinho melhor que um gordo Certo? Melhor no sentido de qualidade de roupas e tal Pior no sentido de Não tenho cadeira de rodas Isso é ruim pra gordinha? E onde é isso? 4 em 4 minutos Eu fico sentada no chão Só que eu não gosto Então minha esforça fica ficar mais sem café E eu te faço muito mal E a gente não sabe se tem roupa pra mim aqui Eu vou dar uma olhadinha E vamos levar ele junto É só um objetivo né? Vamos deixar ele Dentro da câmera pra sim Tchau Olha o tamanhinho do closet gente É muito pequeno velho Bom Eu peguei essas roupas aqui Tá vendo? Peguei uns 3 par aqui E vou experimentar Vamos ver Se a gente não achar nada aqui A gente vai ter que ir lá no Walmart gente Porque não tem quase nada aqui Nada, nada Tem bastante coisa Mas não o meu tamanho né? Como eu estou emagrecendo Então não tem... Enfim né? A gente não vai comprar muita coisa também Porque Depois eu posso acabar perdendo a roupa né? Então... Complicado Galera, estamos já no Walmart Né Gordinha? Estamos sim E aí? Já comprou umas coisinhas lá Na outra loja que a gente vai mostrar né? Sim, claro Mas ainda falta ver se eu arranjo mais um casaco Por quê? Porque eu vou precisar de dois pra lavar né? Um tem que deixar lavando pra... Eu tenho o meu lá do Santos também né? Mas ainda preciso de um mais quente Esses dois não são tão quentes Pra esse frio que a gente tá agora E também mais blusa quentinha né? Blusa e acho que a luva também né? Que as minhas são horríveis E meias Meias E eu preciso de mais uma blusa E eu preciso comprar calcinha pra mim Bom galera Experimentei algumas roupichas né? É Ficaram legais? Eu achei muito gato Assim, ele é gato Mas assim, com essas roupas Ele tá demonstrando mais como ele é gato A gatice dele Não existia mas... E galera, cheio lá em casa A gente vai mostrar pra vocês os preços né? De tudo dessa loja aqui do Walmart E da onde a gente comprou lá Sim E quanto deu tudo E vamos mostrar, claro Demorou? Sim Então bora pra casa que tá... Tá tarde Tem que também dar pra jantar Né? Vamos embora Eita Lelê Tanta coisa aqui hein? Meu Deus Tava precisando mais minha gente Eu não tinha roupa nenhuma de frio Depois de quatro invernos Contando esse Esse foi assim Esse tá sendo o pior E de fato é um inverno histórico É um dos invernos mais gelados Que o nosso país já teve Então Realmente Você chegou bem na hora certa Pra se dividir bastante aqui Né? Mostrar tudo e falar quanto custou Primeiro da lojinha que a gente foi a primeira Qual o nome? A Our Thrift Store E depois as coisas que a gente comprou no Walmart Ok? Isso A Our Thrift Store Isso Compramos Lá tipo não eram novas Era tipo semi-novas Só que são mais novas que o Goody Ok? Sim Olha essa blusa aí Muito, muito Esse material é muito grosso Quintinho Agora eu tenho certeza Comprisciais de veteranos Sempre ganham um desconto especial Anuncio que agora é roupas de Walmart Iba Vamos começar com esse item Que é muito importante É um casaco Bem pequeno Da marca A marca é Swiss Tech Bem boa Esse casaco custou 18 dólares e 68 centavos Cara, não é um preço muito caro Tem mais caros que esse, né? Claro Tem uma coisa bem importante também É um pacote de 6 pares de meias E realmente São meias bem pintinhas Olha o Gildan lá do Brasil Gildan Ô Gildan Tem muita gente que deve ser chamada Gildan no Brasil Ok, vamos lá Quanto custou esses 6 pares? Todas essas meias custaram 6 dólares e 47 centavos Para quem mora nos Estados Unidos Vocês sabem, né? Ou na Europa também, né? Sim, vocês sabem que é essencial ter luvas boas Ele até agora estava usando 2 pares de luvas ao mesmo tempo E bem fininhas Sim, tentando manter as mãos quentinhas e não estava dando Então, também da marca Swiss Tech Paga nóis Paga nóis Ele pegou essas luvas muito quentinhas 9 dólares 9 dólares Essa blusa quentinha Então custa 5 dólares e 96 centavos Que é o mesmo preço dessa aqui Só que é outra cor, né? É a mesma coisa, só mudou a cor Exato E olha, são baratas E bem quentinhas Baratas? Tenho fobia Você não tem fobia de barata faz tempo É, eu estava zoando mesmo E são bem quentinhas, sério Eu experimentei que são bem quentinhas Que ótimo Essas blusas aqui Que eu falei que ele ficou muito gato usando essa blusa Meio caipira, né? Cara, se acostume Se você vier para os Estados Unidos Esse é um estilo muito tradicional aqui no sul, velho Com certeza? Não, no país inteiro, de fato Não, sério É muito tradicional E não é só para homens velhos Tipo da minha idade, tá ligado? Ou mais velhos Molecadinha usa isso, tá? Sim, mulheres até usam Eu já usei Você está vendo? É de botão Exato E é bem assim O material é muito, muito quentinho, né? E custou apenas 8 dólares E essa também Só que mudou só a cor, né? Sim, exato Mesmo material Mesma coisa Só que Cores bacanas, né? O total de todas as roupas do meu querido marido Deu 62 dólares e 7 centavos E olha, pro tanto que a gente comprou, né? É Compensa Foi um preço muito bom E olhando que as minhas roupas custaram entre 80 e 90 dólares das duas lojas Foi muita roupa Muita roupa Roupas boas, de alta qualidade Roupas que vão servir por um bom tempo Umas semi-novas, outras novas Sim Assim, as roupas que você comprou Você vai perder em termos de número Mas em termos de ficar gastas, assim, vão durar muito tempo E de fato, são meio que roupas sem gênero E eu não sei como vocês pensam, mas eu vou usar essas roupas Porque eu não tenho, assim, vergonha Eu não acho que roupas sem gênero, não é mesmo? Então roupas são pra toda pessoa Ou eu uso elas pra dormir também, né? Não, não, eu vou usar essas roupas Isso a gente vai ver depois, tá bom? Porque vai ficando mais um vídeo por aqui Não se esqueça de deixar aquele grande like Compartilha, comenta, se inscreva aqui, ó No logozinho do Casal América E é só aparecer os dois últimos vídeos aqui na tela Por favor, vão lá, assistam e deixem um grande like Até o próximo vídeo, tamo junto Misturado E tchau Tchau